Vai! Sua melhor opção de viagem! R.I.B.U.T. Santa Rota! Bola, se vem! Hoje acordei com saudades Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo E vem comigo Viver a vida Vivar um lugar qualquer Dançar o brega E eu adoro você Eu amo a vida Pra onde está você Minha querida Oh, 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 oh Eu te amo Eu adoro Vem! Para com chance no ritmo do brega Eu quero que você me tire Agora pra dançar E a banda da loirinha Vai tocar Eu sou a loira mais gostosa Do estado do Pará E faz toda a galera Deliria Swing gostoso Seu jeito charmoso Chegou pra arrasar A mais poderosa E a mais carinhosa É a loirinha do Pará Swing gostoso Seu jeito charmoso Chegou pra arrasar A mais poderosa E a mais carinhosa É a loirinha do Pará Oh, 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 oh E vem pro meu Pará Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei! Oh, 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 oh E vem pro meu Pará Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei! Vai lá, se vai lá, se continua O ritmo do brega Eu quero que você me tire agora pra dançar E a banda da loirinha vai tocar Eu sou a loira mais gostosa Do estado do Pará E faz toda a galera Deliria Swing gostoso Seu jeito charmoso Chegou pra arrasar A mais poderosa E a mais carinhosa É a loirinha Vem não saber Swing gostoso Seu jeito charmoso Chegou pra arrasar E a mais carinhosa É a loirinha do Pará Uh, oh, oh, oh E vem pro meu Pará Uh, oh, oh Uh, oh, oh Vem! Uh, oh, oh Uh, oh, oh E vem pro meu Pará Uh, oh, oh Se for a de sucesso Vem! Porque de repente você me disse um adeus E de repente você em minutos me deixou tão só Não sei por que E magoou meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu E me perdoou eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu É pra curtir, vai! No ritmo do brega Vem dançar! Repasse, fregues, tira a roupa que eu quero te ver E cola o teu corpo No meu corpo sente meu prazer Ei! Repasse, fregues, tira a roupa que eu quero te ver Quero te ver E cola o teu corpo No meu corpo sente meu prazer Agora só nós dois aqui no quarto A cama é nosso palco dos metáculos E vai começar E vem meu amor, meu amor, meu amor Que me dá prazer Vem! E vem meu amor, meu amor, meu amor Eu quero te ver E agora não tem mais como se salvar O rádio ou o mar que o sol vai parar O nosso amor O nosso amor Vai! Repasse, fregues, tira a roupa que eu quero te ver Quero te ver No teu corpo sente meu prazer E bate, fregues, tira a roupa que eu quero te ver Quero te ver E cola o teu corpo No meu corpo sente meu prazer Agora só nós dois aqui no quarto A cama é nosso palco dos metáculos E vai começar E vem meu amor, meu amor, meu amor Vem me dá prazer E vem meu amor, meu amor, meu amor Eu quero te ter E agora não tem mais como se salvar O rádio uma canção vai embalar O nosso amor O nosso amor E eu te quero E eu te quero E eu te quero E eu te quero Pois não vivo sem você E está sensada de saber Que eu te amo E eu te amo E eu te quero E o desejo de te amar E eu Não me canso de falar E eu te amo E eu te amo Baby, baby Sonho com o teu amor Sonho provar Eu te amo É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Vem Demais Hoje até sou capaz Te deixa tudo Brigar com o mundo Sou louco Por você E assim bem Dá pra curtir pra dançar E o ritmo do brega Jaqueline Bacelar Marinaldo Mendes Gravando ao vivo E você DJ Marcela Original E meu amor É dia para nós O sol está nascendo O vento está soprando E os sinais da almirante e do amor Estão a perto para nós E meu amor Vamos nos encontrar Pra lá do entrancamento Em uma passarela Na BR-316 Lugar onde a gente se encontrou A primeira vez Vamos ver se vem Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita E meu amor Libera logo essa parada Que uma noite não é nada Sei que você está afim Com mim que ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é Mas assim aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Vem, goste, vem Estou sozinho Sonhando e esperando você Te amo com todo carinho Do jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando e esperando você Vem ver Tu era o amor Não foi escondido Pois se um dia chegar e se amar Já saberás como é o sofrimento Vem, vê, tu era o amor Não foi escondido Pois se um dia chegar e se amar Já saberás como é o sofrimento E sofrimento E para amar Eu faço daquilo que você quiser Eu, tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que se eu te fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar Eu faço daquilo que você quiser Eu, tudo que um homem dá pra uma mulher Eu sei que se eu te fazer mais feliz Feliz, feliz Vem! É por gostar do tempo que a gente não se perder E aí? Eu deixo abrir essa paixão ardente Por você Agora o que posso falar Pra convencer você Voltar pra mim É que eu te amo E o meu amor é todo seu Quando o amor É mais assim Não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Eu sou pronta pra te dar O meu amor Meu amor O meu amor é todo seu O meu amor Meu amor O meu amor O meu amor O meu amor é todo seu O meu amor Meu amor O meu amor é todo seu E volta logo o príncipe encantado Não deixa essa saudade me matar E longe de você Eu fico louca Entrando desvendar os teus mistérios O copo sobre a mesa de que já E bombas de cristal E maralhos Agora se vê Só pra ver A me procurar Vou saber Se existe outra em meu lugar Só pra ver A minha foto Três por quatro Em suas mãos Vou saber Se o melhor pra mim É mesmo te exercer É, é, é Munamor Ah, ah, ah Ai, munamor Tô, meu, quero te tocar Ah, ah, ah Ai, munamor E ver o brilho desse olhar Ah, 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 ah Ai, munamor Eu preciso de você Ah, ah, ah Ai, munamor Vem de muito longe Me deixa alugar Vem Meu americano Me faz Tchau, tchau, tcharará Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Te encontrar Vigo lindo loiro Louco de amor pra dar No verão que vem De novo eu quero te encontrar Vigo lindo loiro Louco de amor pra dar Minha vida inteira Eu quero te entregar Vida solta aqui Eu vou morar contigo Em Nova York I like you, my life You're crazy for you My baby, I love you Vida solta aqui Eu vou morar contigo Em Nova York I like you, my life You're crazy for you My baby, I love you Me sinto uma criança perto de você Mas meu pego tem malícia, não vou te negar Me leva no destraço pra onde quiser Sua chave de cadeia pode apostar Ah, 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 ah am Advance bem O entrega de cadeia é toda pra você O seu amor Não me deixe chorar Vem Sou o órgão e quem não vai você me adorar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés A cabeça Sou toda sua Me dá banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés A cabeça Sou toda sua Me dá banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Vem assim, vem! Bora curtir, Bora curtir Ferreboot, o céu da rosa Viaje com conforto e qualidade Vem assim, vem! Jantará Vem pra curtir, dança, vai! Vem a banda ao vivo Vem assim Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu, lua Tempestade de momento Vem pra curtir, vai! Vem pra curtir, vai! Vem pra curtir, vai! Tempestade de momento Par com a vela em alto bar Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver O sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver O sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Oh, nego lindo, onde eu te quero Te amo, te adoro e te espero com todo meu coração Oh, nego lindo, eu te desejo Eu vejo a nossa minha boca e a resta e dá prazer E a minha vida sem você era somente solidão Devia chorar, sozinha expirar uma paixão Você chegou enfim, mudando a minha impulsão Sujeito sensual, sua fé estrutural, iluminou meu coração Oh, nego lindo, como eu te quero Te amo, te adoro e te espero com todo meu coração Oh, nego lindo, eu te desejo Eu vejo a nossa minha boca e a resta e dá prazer Oh, nego lindo, nego lindo, nego lindo Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor Foi no passe de mágica Vem trajes pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechando as portas do seu coração Vem! Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor Foi no passe de mágica Vem trajes pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechando as portas do seu coração Por quê? Me acho que você nunca me mereceu E em todo esse jogo quem perdeu? Foi eu E te espero como um sonho Eu preciso te encontrar Com tuas horas, baby, pra te ver chegar E te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem me ver Esqueça tudo e volta, vem me ver Eu nasci sucesso, vem! É pra curtir a sua barra É simplesmente uma declaração de amor Esta canção eu faço pra você E tente entender Vem! Vamos, se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso eu preciso te falar De uma vez, vem! E do meu sentimento por você E desse meu amor, esse querer E da vontade louca de te amar Eu faço qualquer coisa pra te ter E você só precisa me dizer Te juro que eu faço, amor Pra se ver! E jogo de amor e sedução E você conquistou meu coração E bola de cristal pra te mostrar E a vida inteira eu vou te amar E jogo de amor e sedução E você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar E a vida inteira eu vou te amar E a vida inteira eu vou te amar Vem! Para assim, vai! Por que brigar assim comigo, meu bem? Se eu só quero te amar, só quero Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Não tem que beber Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Parei de fumar pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Vem! Sucesso vem! Esfrega, esfrega, esfrega que cê pregue Esfrega, esfrega e faz amor no pregue Esfrega, esfrega, esfrega que cê pregue Esfrega, esfrega e faz amor no pregue Vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando a minha rainha, eu vou lhe ensinar Vem curtir E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando a minha rainha, eu vou lhe ensinar Vem dançar, isso é bom demais, ela te deixa o som de levar Vem dançar, isso é bom demais, ela te deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que cê pregue Esfrega, esfrega e faz amor no pregue Esfrega, esfrega, esfrega que cê pregue Esfrega, esfrega e faz amor no pregue Vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais Vem! E vai girando, vai girando a minha rainha, eu vou lhe ensinar E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando a minha rainha, eu vou lhe ensinar Vem dançar, isso é bom demais, ela te deixa o som de levar Vem dançar, isso é bom demais, ela te deixa o som Vem dançar E tudo começou naquela peça E você me tirou para dançar E senti teu corpo no meu colar, no meu corpo no meu celular E deixei por te levar E vou me dar noção dessa dança Sei que você vai me conquistar E mexe, mexe, seu corpo dança Mexe, remeche, balança Quero ver tu balançar E pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar E pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar E pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração Iludida pelo amor, me perdi na paixão Quantas vezes que eu tentei fazer você feliz E hoje eu sonho de amor, você sempre não quis De que porta se eu chorar? Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir, vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração não dá Não vou, não quero mais viver Assim já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída pra te esquecer Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração Iludida pelo amor, me perdi na paixão Quantas vezes que eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor, você sempre não quis De que porta se eu chorar? Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão O meu coração não dá Não vou, não quero mais viver Assim já não dá mais você em minha vida Preciso encontrar a saída pra te esquecer Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar? Em que sonho você está? Anjo, talvez, meus olhos sequem ao sol Mas uma noite cai, o que fazer? O mundo faz livrar você E beijo de mel Porque me deixa o teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo E te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisa de voltar Que eu estou morrendo Passa o sinal Diz não Se o sonho acabou Estão te perdendo Te perdendo Eu fiz essa canção Pensando em te tocar E o telegrama Não deu certo Eu vim te falar O quanto eu te amo E se estiver triste Triste eu vou ficar Se estiver chorando Também eu vou chorar Não deu certo Eu vim te falar Que é você quem eu amo Agora se vai E liga o rádio Em alguma instação Estarei cantando E se eu te tocar A minha canção É você quem eu amo E se estiver ouvindo Essa minha canção Pensa em mim E eu fiz pra você Estiveram ouvindo Estiveram ouvindo Essa linda canção Pensa em mim E eu fiz pra você Estiveram ouvindo Essa linda canção Pensa em mim E eu fiz pra você Bora se vencer R-Boot Santa Rosa E eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Como um louco Te amei Que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Como um louco Te amei Que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração E hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer vir morar comigo Loucura vai ser de novo a cresça E mentiras, mentiras Eu não posso a cresça Mentiras, mentiras Eu não posso te perdoar Vem E mentiras, mentiras Eu não posso a cresça E mentiras, mentiras Eu não posso te perdoar Vai, o ritmo do brega Baby As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta Um computador E o coração que tanto sofre Pra ter você Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Está pensando em mim Eu quero que saiba Eu acho que a gente não parou de pensar Sem ter o amor Eu vou ficar nas clubes E não me deixa Meu bem Não me ilude Venha lançar Aquece o meu coração E aí E não me deixe nessa solidão E venha acende o fogo dessa paixão Só quero te amar Conforta essa emoção Bora assim, bora assim vai A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso te encontrar O meu amor Vou dar todinho pra ela O meu cantor E o meu carinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso te encontrar O meu amor Vou dar todinho pra ela O meu calor E o meu carinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela